A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesse momento para trazer uma palavra de reflexão para o nosso coração. Você encontra em Eclesiastes 3, a partir do verso 1º que vai nos dizer assim Tempo para tudo. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de alegrar-se, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo para curar, tempo para perder, tempo de economizar, tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. O Senhor destinou nesta vida, tudo tem o seu tempo. A palavra do Senhor vai dizer que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. E há tempo de morrer. Há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. E quando a gente nasce, a gente vem com determinado tempo. Tem um determinado tempo que a gente fica aqui nesta terra. Mas vai chegar o tempo de nós morremos. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o homem morre, segue-se o juízo. Então, tudo que a gente faz, seja de bom ou seja de ruim, um dia a gente vai prestar conta. E o tempo é esse. Tempo de quê? Tempo de buscar o Senhor para nossas vidas. Porque Jesus Cristo, ele fez uma promessa. Ele falou que iria mais também, que ele voltaria para nos buscar. Mas talvez a gente não vá em um arrebatamento como muitos esperam. Vai chegar o momento que Deus vai pedir o fôlego de vida nossa. Talvez não vamos ser translasgados como foi Enoque. Talvez a gente vai perder o fôlego de vida e aí a gente vai descer a sepultura. E aí neste momento que a morte chega, não temos mais escolha. Por isso eu te faço um convite nesse dia, na luz desse dia. É momento de buscar a Jesus Cristo. É momento de nos achegar a ele e pedir da sua misericórdia e graça. É tempo de nos agarrar essa força redentora, esse Jesus Cristo que nos traz a paz e que tem a vida eterna para nós. Porque o momento é chegado, o momento da vinda de Jesus é eminente tudo o que está acontecendo. As coisas que estão acontecendo aí, os sinais da sua vinda são eminentes. Então Jesus, ele está vindo e o momento de nos preparar para ele é agora. Então é tempo de buscar o Senhor, invocá-lo enquanto se pode achar. Enquanto ele está perto, para que a gente possa ir com Jesus Cristo. A partir dessa vida, quando chegar o momento de morrer, a gente esteja com Cristo. E a palavra é essa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você creia, porque a palavra, ela nunca volta vazia.